e hoje nós estamos no açude em macaúbas lagoa do açude em moço é apesar das fortes chuvas que ocorreram aí no início do ano a lagoa pegou poucos metros de água e hoje nós estamos aqui e na comunidade do açude ah assim e a A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL